Aqui ao meu lado está o advogado doutor Bento Vieira, que foi contratado por parte dos familiares que estava sem resposta. O advogado Bento Vieira esteve na maternidade infantil aqui em Bacabal e vai dar maiores informações para toda a sociedade bacabalense aqui através do canal Repórter Romário Alves Bacabal. Doutor Bento, mais um absurdo que ocorreu na saúde do município de Bacabal, mais uma mãe que sofre com a perca da sua filha. O senhor esteve na maternidade infantil. Qual foram as informações que ele repassaram a respeito de mais um caso, de uma situação que chocou não somente esses familiares, como também toda a sociedade bacabalense que vai tomar conhecimento agora através da sua entrevista? Romário, boa noite. É uma satisfação dar uma entrevista no seu canal. No dia de ontem eles marcaram uma consulta no meu escritório e pediram... Pediram... Aliás, foi segunda-feira. E pediram que eu expliquei a situação e eles pediram se eu podia acompanhá-los até o hospital para saber o que tinha acontecido, porque eles estavam indo lá pelo hospital, ninguém explicava. Além do que, eles teriam muita dificuldade em entender o que aconteceu. Como eles me relataram, eu costumo, geralmente, quando as pessoas falam de situações médicas, que eu analiso, até porque eu tenho formação na área médica, né? Sou médico veterinário. E tem situações que a gente consegue, dentro do próprio escritório, dizer assim, olha, isso aqui realmente acontece, por isso, aquilo outro. Mas, neste caso particular, me chamou a atenção porque se tratava de uma ligação de trompa, da trompa de falope, e que o desfecho foi a morte. E o que mais me chamou a atenção, porque elas me relataram que o corpo estava aberto do tórax até a parte superior do umbigo e um corte, né, nessa posição aqui da região pélvica. Que o da região pélvica se justifica porque lá que está a posição do útero. Agora, aí eles não sabiam entender, eu disse, olha, vamos até o hospital. Pela manhã, eu estive, falei com a diretora-geral, que era a senhora Vanilde. De manhã até que ela estava toda, né, solista e tal, que realmente ligou para os médicos, ligou para o anestesista. Não, nós estamos aqui fazendo o procedimento e tal. Primeiro eu encontrei o médico lá, depois eu fui ver que era o mesmo médico que eu cheguei, que ele estava lá. Não, ele está numa sala de cirurgia e tal, e o anestesista está no socorrão, mas daqui a pouco eles retornarão para ele dar, tá bom. Saímos de lá por volta de onze e pouca já. E eu disse, olha, se é que eles não podem, eu vou ao escritório atender meus clientes. Inclusive, pedi até para alguns virem até a porta do hospital, inclusive, eu lhe vi lá na porta, nesse horário, e retornei para casa e disse, tá bom, doutor, pega seu número, a diretora. E mais tarde eu ligo. Quando eu recebo mais tarde uma ligação de um advogado, doutor Ítalo. Doutor, a gente queria que conversar, o senhor marcou, o senhor esteve no hospital, o senhor pode vir ao hospital mais tarde, às quinze horas, e tranquilo. Eu só queria lhe pedir para não gravar e tal. Eu disse, não, não vou gravar não. Tratar de açúcar. Tudo bem. Chegamos lá, na sala dele. Pela manhã, conversando com a Vanilde, ela me disse que lá tinha um TI, lá no materno. Eu duvidei, mas ela era diretora e eu achei que sim. Aí, chegou, o médico começou a relatar. Eu fiquei atentamente ouvindo tudo que ele falou. E aí, ele explicou o quê? Ele disse que a paciente chegou lá, a Eva, ele fez outras cirurgias, deixou a dela por último, porque era uma cirurgia simples, foi a expressão que ele deu. Cirurgia simples. E ele deixou por último, e ele, quando começou o procedimento, que era para ligar as trompas, segundo ele, devido a ela já ter feito uma cesárea há 11 anos atrás, que foi do primeiro filho dela, ele disse que tinha uma aderência do útero em outras partes da cavidade, da cavidade pélvica. Então, de ligação de trompa, ele transferiu a cirurgia para uma esterectomia, ou seja, retirada do útero da Eva. Que ela não tinha nem consciência disso, mas ele resolveu prosseguir por conta própria, ao invés de fazer a vasectomia, ele, a ligação das trompas, ele resolveu avançar para um procedimento de esterectomia, que era retirada do útero. Ocorre que, ao fazer esse procedimento, segundo ele, ocorreu um rompimento de um vaso, e os médicos que estavam na cirurgia com ele não conseguiram estancar o sangue dessa eborragia. O que é que acontece? Chamaram um segundo médico, tinha dois, chamaram mais um médico, não conseguiu, chamaram mais outro médico, não conseguiu, a Eva continuava sangrando e começaram a botar a bolsa de sangue, se eu não estou enganado, parece que eles falaram em oito bolsas de sangue. Foi quando eles resolveram chamar o doutor Alexandre. Aí o doutor Alexandre largou a clínica dele e foi lá. E, segundo ele, o doutor Alexandre conseguiu fazer a hemostasia, ou seja, achou o pequeno vaso e fez a hemostasia, ou seja, ele estancou. O que é que, às vezes, você faz até com a pinça, você disseca aqui, o sangue vai para lá, ele dá um nó e, segundo ele, o doutor Alexandre conseguiu fazer a hemostasia e recomendou que eles levassem o paciente para um outro centro, já que lá, na maternidade, claro, não tinha estrutura, como a Vandil tinha medida de mãe que tinha UTI. Aí o que é que acontece? Eles pegaram a Eva, isso é o relato do que o médico me passou, levaram para o socorrão. Chegando no socorrão, também não tinha estrutura igual, de igual modo não tinha estrutura como na maternidade. Segundo ele, usava a chamada sala vermelha. Aí, nesse intervalo, pegaram a moça e levaram para o Laura Vascoceira. Segundo João Paulo, ele disse que o médico disse que esse tempo, de que ele demoraram com ele lá para levar, que foi para o socorrão, que foi para lá, disse que foi tempo precioso. E, ao chegar no socorrão, a hemorragia retornou. Já tinha hemorragia novamente. Eu acho que devido a muito buraco na rua, a ambulância batendo, e eu acho que o procedimento foi por água abaixo. E a hemorragia continuou, e os médicos do Laura Vascoceira não conseguiam encontrar mais o vaso, como o doutor Alexandre já havia encontrado no primeiro momento. E aí, continua dando bolsa de sangue. O que é que acontece? Como eles não conseguiram, resolveram fazer uma laparatomia exploratória, ou seja, começaram a dar o corte do peito até acima do umbigo, e aumentaram o corte aqui, e não conseguiram detectar a hemorragia causada, claro, no primeiro momento, pelo médico do Roça. Então, o que a gente percebe é que eles, o pessoal lá do materno, eles queriam passar a ideia de que o erro teria sido do Laura, quando, na verdade, os médicos tentaram salvar a vida dessa pessoa. O que eu acredito, Romário? E eu perguntei para ele, doutor, o senhor, antes de fazer a cirurgia, o senhor mandou fazer algum exame para se precaver? Ele disse, não, não mandei fazer. Bom, no momento que ele não faz o exame, porque se ele tivesse feito o exame, ele poderia detectar que teria aderência, e ele tomaria outra providência, porque ele via que não se tratava só de ligação de trompa, e sim uma questão de aderência, mas como ele não mandou fazer o exame, aí está caracterizado a negligência, e ao mesmo tempo imprudência, porque, como ele disse, que a cirurgia é simples, como quem diz assim, eu faço isso aqui sempre, então vai dar certo. Não deu certo. O segundo, a segunda imprudência, ou também negligência, é que ele sabia que no caso de complicação, o local onde ele estava fazendo a cirurgia, não tinha uma sala, como eu perguntei para ele, não, aqui só tinha a sala de parto, e a sala de cirurgia, não tinha onde botar, por isso que eu mandei para lá, quer dizer, se você faz uma cirurgia num local, que você não tem um local de apoio, então o local não é adequado para você fazer a cirurgia, que foi o caso. Complicou, ele teve que levar para outro local, porque não seria adequado, é tipo você fazer uma clínica, dentro da sua casa, onde não tem oxigênio, não tem nada. E aí, tiveram que levar. Portanto, o que nós entendemos, é que, ele não foi imperido, porque ele é médico, a gente precisa saber até o CRQ dele, não só saber o CRM, porque você, todo médico, além do CRM, ele tem uma qualificação, e nós precisamos ver isso aqui. Aí, eu perguntei para ele, a quem ele atribuía? Já que a cirurgia era tão simples, o que ele não conseguiu, ficou, eu digo, olha, essa causa superviniente, que foi a aderência do útero, da Eva, foi por negligência dele, que ele não se cercou dos cuidados, de mandar fazer o exame. Então, baseado nisso, nessa negligência, nessa imprudência, os familiares, querem, é, tomar as medidas, como ele mesmo disse, uma cirurgia simples, evoluiu para a óbita. Então, isso demonstra que o hospital, não tem estrutura, para fazer determinados procedimentos, tá? Além do que, é, eles, passaram, nas duas unidades do município, demonstrando que não tem estrutura, nem no materno, quando complicou, e nem no socorrão, que ele disse que não ficou no socorrão, porque também não tem essa sala vermelha, aonde poderia, é, reabilitar a paciente. E levaram para o, o, o Laura, e os familiares entendem que o, peço que os médicos do, do Laura, tentaram o máximo, para tentar trazer a Eva de volta. Então, que o erro, ocorreu lá atrás, e não, ao final, como eles querem demonstrar. Ou seja, o que eu posso concluir, Romário, é que, nessa questão, eles, o doutor Alexandre, no primeiro momento, achou um vaso pequeno, conseguiu fazer a hemostasia, mas eu creio que, durante a cirurgia, esse médico deve ter alcançado um outro vaso de grosso calibre, né, um outro vaso de grosso calibre, cara, que deu uma outra hemorragia, tanto que oito bolsas de sangue, não conseguiu reabilitar, até porque, o, o, o sangue transfusado, ou seja, que você faz transfusão de sangue, ele não tem o mesmo poder de coagulação do sangue da pessoa normal, né, do seu sangue. Se você faz uma transfusão, a coagulação do sangue não é a mesma. Até porque, até que eu entendo, você, quando vai fazer uma cirurgia, você faz até exame, para saber se a coagulação está dentro do tempo normal. Como ele não fez nenhum exame desse, ele assumiu o risco. E a família quer a resposta, e nós procuraremos os caminhos legais, para fazer reparar esse sofrimento que você está vendo, que essa família está passando aqui. Infelizmente, é isso que aconteceu, e só, esse caso só está chegando a conhecimento, que a família constituiu um advogado, para buscar as explicações. E quantos casos acontecem aí, que as pessoas morrem, botam no caixão, e pessoas sempre dizem assim, não, foi a vontade de Deus. Sim, Deus tem vontade, mas o homem tem maldade. E é uma situação complicada, que não é de hoje, né, doutor Bento? A respeito dessa situação do materno infantil, inclusive, já chegou caso até que faltar médico, as informações que chegam ao canal Repórter Romário Alves Bacabal, na maternidade infantil. E a diretora afirmou, falando que tinha esse leite de UTI lá, e só o médico desmentiu na frente dela, não é isso? Exatamente, ele disse, nós não temos, ele usou a expressão, não temos a sala vermelha. Nem a sala vermelha, nem no materno, e nem no socorrão. Foi isso que ele nos disse, tá? E nós estamos aqui, os familiares todos estavam presentes, assistiram isso, e nós vamos procurar o Ministério Público para apurar as responsabilidades, né? Cada um vai respondendo à medida da sua participação. Eu perguntei que era o diretor clínico do hospital, eu queria também falar com o diretor clínico, que ele disse que era a doutora Sarita, mas em nenhum momento ela apareceu, o anestesista, que era para aparecer, também não apareceu. Mas a gente vai ao Ministério Público, e provavelmente nós vamos responsabilizar cada um, né? na medida da sua participação, porque você comete crime dolosos ou culposos. Os culposos você comete por imprudência, imperícia e negligência. Ao nosso ver, houve tanta imprudência como houve negligência. Portanto, eles deverão responder criminalmente pelo fato que eles fizeram. Se vai alcançar o prefeito, eu não sei, mas a família precisa de uma resposta, até porque essas quatro crianças querem saber por que a mãe dele morreu, tá certo? E eles precisam ter esse documento no futuro para que eles possam entender.